Oi, maternal! Tudo legal? Vamos começar a nossa última aulinha da semana? Olá, amiguinhos, como vai? Legal! Faremos o possível para sermos bons amigos. Olá, amiguinhos, como vai? Legal! Está todo mundo legal aí? Isso aí! Tem que estar todo mundo bem legal! Agora, fala para a tia Vicky como que está o tempo aí hoje, maternal? Está sol? Está chovendo? E como que a gente faz para saber do tempo? Muito bem! A gente tem que abrir a janelinha! A janelinha fecha quando está chovendo A janelinha abre se o sol está aparecendo Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá E na aula de hoje a gente vai aprender mais uma musiquinha Que mexe com todo o nosso corpinho Mexe com a cabeça, mexe com os bracinhos Mexe com o bumbum, mexe com as perninhas Pra ficar bem animado e vocês trabalharem bastante o movimento do corpinho de vocês aí em casa, tá bom? Então chama todo mundo pra deixar a nossa aula bem animada aí na casa de vocês Eu vou andar de trem Você vai também Só falta comprar passagem Passagem Vale o trem, parou Dedinho pra cima E mais pra cima E mais pra cima E mais pra cima E mais dobrado E mais dobrado E mais dobrado E tchutitá 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 Eu vou andar de trem Você vai também Só faltar Só faltar Contra passagem Passagem Vale o trem Vale o trem E mais pra cima Comprar E mais pra cima E mais pra cima Joelhinho dobrado E mais dobrado Pedim pra dentro E mais pra dentro Bumbum pra fora E mais pra fora Cabeça pro lado E mais pro lado E tch, 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 tchhe tch E tch, 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 tch Eu vou andar de trem Você vai também Só falta comprar passagem, passagem pra um velho sem parar Dedinho pra cima, e mais pra cima Joelhinho dobrado, e mais dobrado Pézinho pra dentro, e mais pra dentro Bumbum pra fora, e mais pra fora Cabeça pro lado, e mais pro lado Língua pra rá, rá 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 Eu vou andar de trem, você vai também Só falta comprar passagem, passagem pra um velho sem parar E aí, maternal? Gostaram da musiquinha de hoje? Deu pra cansar, né? Então, a atividade de hoje vai ser Ouvir com quem tá em casa com você Com o papai, com a mamãe, com a vovó, com a titia Com a priminha, com o amiguinho Quem estiver aí na sua casa com você Vai ouvir a musiquinha da Mulher do Sapo É só entrar aqui no YouTube que você consegue achar E vai ter que dançar essa musiquinha, tá? Vai ter que fazer tudo que tá na musiquinha Se puder, grava aquele registro Que a tia quer ver daqui, tudo bem? Um beijo bem grande Tchau, maternal! Tchau!